Já vou logo avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e resume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão O teu tempo tá passando e tu não toma uma atitude Vou ter que ativar o meu modo lude Feito um tapa na cara, essa é rápida, esperta Vê se não fica moscando e receba essa indireta Meu chiclete favorito é o sabor de cereja Se não for pede muito, cala a boca e me beija Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão Pega na mão, pega na mão e assume Eu já tô avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão, pega na mão Eu se ligarei menina, olha o que eu vou te dizer Me apresenta a sua amiga, que eu não quero mais você De tanto que me rolou, agora vou te falar Eu já peço desculpa, sua amiga eu vou pegar Meu chiclete preferido é o sabor de cereja Se não for pedir muito, acabou que me beija Se eu já tô avisando que não tenho namorada Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão Eu já tô avisando que eu não tenho namorado Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 pode dar em cima de mim Tá com ciúme, tá com ciúme, pega na mão e assume Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume Din, 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 pode dar em cima de mim Din, 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 din Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Essas malandra, assanhadinha Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui A nova, 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 novinha da favela O ritmeJust aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui Essas malandra, assanhadinha Que só que é vral, só que é vral, só que é vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Vem pra favela, fica doidinha 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 Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Ela encaixa Ela encaixa Com esse gráfico do beat Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com esse gráfico do beat Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Meu Deus Meu Deus, me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Quer vir um? Oi! Ela encaixa Ela encaixa Com esse gráfico do beat Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro Ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente Ela encaixa Quer vir? Oi Top de limpo, pai Eu também acho, filho Eu também acho, filho DJ Sharks e eu sou teu fã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Não esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemática e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemática e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Por isso que me ama, amor Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana Por isso que me ama, amor Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemática e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemática e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemática e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda da cama Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você pode falar? Meninas, olha o aquecimento! 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 Meninas! Vamos lá 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 Será E apareces tu Será Será Yo te quiero ver, yo quiero saber como es Verte de nuevo Verte de nuevo Y tenerte en mis brazos, sentirte a mi lado bebe E apareces tu De nuevo tu Pa' volverme loco, poquito a poco Y que me tengas siempre a tus pies E apareces tu De nuevo tu Pa' volverme loco, poquito a poco Y que me tengas siempre a tus pies Ando corriendo por las noches Para verte ya Por los lugares que estuvimos, voy a empezar a encontrar Donde esta la mujer, dime que voy a hacer Si a ti te gusta, a mi me encanta también Que perfecto Son tus besos, que recuerdos De tu cuerpo Imaginándome contigo en la cama Y apareces tu De nuevo tu Pa' volverme loco, poquito a poco Y que me tengas siempre a tus pies Y apareces tu De nuevo tu Pa' volverme loco, poquito a poco Pa' volverme loco, poquito a poco Y que me tengas siempre a tus pies Trae La, 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 la Será La, 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 la Será Ando corriendo por las nuas para verte ya Por los lugares que estuvimos volvete a encontrar Donde está la mujer, dime que voy a hacer Si a ti te gusta a mi me encanta también Que perfectos son tus besos Que recuerdos de tu cuerpo Imaginándome contigo en la cama Y apareces tú De nuevo tú Pa' volverme loco poquito a poco Y que me tengas siempre a tus pies Y apareces tú De nuevo tú Pa' volverme loco poquito a poco Y que me tengas siempre a tus pies Y apareces tú De nuevo tú Pa' volverme loco poquito a poco Y que me tengas siempre a tus pies Y apareces tú De nuevo tú Pa' volverme loco poquito a poco Y que me tengas siempre a tus pies Pa' volverme loco poquito a poco 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 Espera aí, precisa conversar Então vem aqui pra gente entender, sei lá O senhor já desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Já tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Sem decisão, apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Espera aí, precisa conversar Então vem aqui pra gente entender, sei lá Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Espera aí, precisa conversar Então vem aqui pra gente entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Sem decisão apertou no coração Aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Fiz essa canção só pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Bem mais perto que hoje eu vou te dizer Vem abraçar o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Eu troco a estrela por um becerro Eu troco a estrela por um becerro Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhuma vai ser como você Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por um becerro Troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver no paraíso Minha verdade é você, meu lar Se eu fosse você não faria isso Se eu fosse você não faria isso Eu tento pra hora do amor Amor Afinal nem sabemos porque discutimos E resumindo A raiva vira amor Amor Você não me engana Faz cara de brava Fica mó grilada Mas por dentro é o amor Mas por dentro é o amor Você não me engana E já tá tudo preparado pra depois A raiva sobe a roupa desce pra nós dois Aumenta o som do quarto Se ela falava Se ela falava isso E já tá tudo preparado pra depois A raiva sobe a roupa desce pra nós dois Por dentro é o amor Se eu fosse você não me engana 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 Segue o pai na cama 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 Bailamos juntos E eu simplesmente Quero mais É o Gustaf E aí Gustaf Mostra então como faz vai Que bunda é essa que não para Que os moleque passa mal Que bunda maluca é essa Que os moleque passa mal Você sentando no grau Vai que tá fenomenal Você sentando no grau Vai que tá fenomenal Ai, ai, ai Joga a bunda pra frente Joga a bunda pra trás Ai, ai, ai Joga a bunda pra frente Joga a bunda pra trás Com o jeitinho canária Hipnotizar Ela mexe com a bunda Pra lá e pra cá Com o jeitinho canária Hipnotizar Ela mexe com a bunda Pra lá e pra cá Ai, ai, ai Joga a bunda pra frente Joga a bunda pra trás Ai, ai, ai Joga a bunda pra frente Joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Que bunda é essa que não para que os moleques passam mal Que bunda maluca é essa que os moleques passam mal Você sentando no braú, vai que tá fenomenal Você sentando no braú, vai que tá fenomenal Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Com jeitinho ou canalha de empinotizar Ela mexe com a bunda pra lá e pra cá Com jeitinho ou canalha de empinotizar Ela mexe com a bunda pra lá e pra cá Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente e joga a bunda pra trás Ai, 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 joga a bunda pra frente, joga a bunda pra trás E aí, ai, 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 ai Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas Ela quica, ela para, é bola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponte dela Ela quica, ela para E trava, ela abre, ela fecha na ponte dela Ela quica, ela para, é bola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponte dela Pra toda novinha, pra toda moçada, pra toda safada Vai dar essa peitinha, aqui é aquela trofa Para E aí E aí E aí E aí E é que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceitar Que lo nuestro ya se acabó E é que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceitar Que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar Que todo esto es mentira Y al día más te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Llorando de noche Muriendo de día Viviendo esta agonía No puedo entender que ya no seas mía El círculo se cierra Y el dolor me entierra Que difícil es vivir en esta guerra Me niego Aunque digas que estoy ciego Desde que te fuiste soy un andariego A todo compromiso tarde Le llego distraído De tu foto no me despego Si tu eres mi vida Porque me liquidas Yo no provoque tu partida Necesito tu olor Necesito tu calor Necesito verte encima de mi ropa interior No quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda Por tenerte Porque vuelvo Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte Jamás nunca a verte Me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre no coração Amor Já fiz o COG pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Ô bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Ô bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Ô bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Antes de você eu era do mundão Gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota fé no que eu vou dizer Ô bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Ô bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Ô bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Alô Por que você não me atendeu? Já tava mal preocupadão O seu pivete quase morre no coração Amor Já fiz o COG pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Ô bebê Gosto mais de você do que de mim Oh bebê Gosto mais de você do que de mim do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Bota a pé no que eu vou dizer Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E mais uma vez, no toque da nave, é o Rafinha É esse que, na minha parte E ei, eu gosto mais de você Ô bebê Sólo, solito na habitação, busca que busca de mim, do que de mim, do que de mim, do que de mim? No, no, quero remédio pra tu dolor, nadie tu la hace mejor que yo No, no, que no se te apague la situación, tu sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino amor, calma, aunque yo quiero perdido Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mis secretos a tu almohada, mientras tanto hagamos vida llamada Le manda fotos por ti como estando todo todito, cuando llegue el espalda estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir, baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Se tu me chamas, nos vamos para tu casa Eu quero amor na cama, sem piada, sem piada Se no teatro te vai chamar, entende me la llama Como eu vim ao mundo, desde mim me vai pijama Hoje é toque de queda, seré tuya até a manhã La pasamos romântica, sem piloto automático Botamos del manual, estamos viajando de cannabis Siempre sigo na rama Pero soy una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, som, 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 som Choca todo eso con mi bom, 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 bom Perdejo el control pa' ganar los dos Así que dale pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, som, 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 som Choca todo eso con mi bom, 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 bom Espero que volvete a mi gole Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin pijama, sin pijama Si tu me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos Mario, ahora sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir After night Hoy nos vamos a dormir After night Si tu me llamas, porque no me dió la gana Pero hoy nos vamos a dormir Pijama, chau, 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 chau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri